Então a próxima habilidade que a gente vai treinar aqui é de criar expressões regulares, né? Uma vez que a gente está bem confortável com o que uma dada expressão representa, agora eu posso começar a criar as minhas, né? Então dadas essas nove linguagens aqui, eu gostaria que a gente criasse expressões regulares para elas. Então no mesmo esquema lá dos AF dos autômatos, né? Eu gostaria que você, eu vou comentar aqui cada uma das linguagens e aí eu gostaria que você pause esse vídeo e faça, tente fazer uma expressão regular para cada uma. Porque de novo, mesmo que agora você entendeu o que é uma expressão regular, é diferente você ter que criar uma por conta, certo? E aí também vem aquele mesmo comentário, a que eu vou mostrar aqui depois talvez não seja parecida com a que você fez. O que não significa que a sua esteja errada. Tem várias formas de escrever uma mesma linguagem aí. Infelizmente não tem uma forma também padrão aí para provar que uma expressão regular descreve uma linguagem. Então a gente tem que tentar explicar, né? Meio que daquela forma que eu fiz no vídeo anterior. Cada pedaço aqui, olha, esse pedaço vai estar gerando tais tipos de cadeia, esse pedaço é outro tipo de cadeia, qual cadenação vai dar essa linguagem que eu quero, ou a união vai dar essa linguagem que eu quero, né? Bom, a primeira linguagem das cadeias com símbolos ABC de comprimento par, né? Inclusive então o Y está aqui, né? Só para lembrar, mas qualquer outra coisa de comprimento par está aqui também. A segunda linguagem aqui, todo zero é seguido de um único um, né? Eu mostrei uma linguagem meio parecida com essa, já fica a dica aí. Próxima aqui é a linguagem vazia, né? E aqui é a linguagem que contém a cadeia vazia. Toda posição ímpar da cadeia, né? É um 1. Próxima linguagem, o número de As é pelo menos 1 e o número de Bs é pelo menos 1, né? Então toda cadeia aqui contém pelo menos um A e pelo menos um B. Próxima, toda a cadeia aqui tem no máximo um par de 1s consecutivos, certo? Então se aparecer 1 e 1, né? Como subcadeia, não vai aparecer um 1 depois, certo? Então pode até aparecer 1 antes disso, pode aparecer 1 depois, mas 1 1 só pode aparecer no máximo uma vez. Oitava linguagem, o número de zeros é divisível por 3. E por fim, a cadeia não contém um 0 como subcadeia, né? Não contém. A gente viu a linguagem que contém e agora a gente tem que fazer uma expressão, né? Para a linguagem onde as cadeias não contém um 0. Então se você não pausou ainda, pausa o vídeo, tenta fazer isso aqui. É realmente importante que você tente. Então vamos lá para as minhas soluções, né? Para as minhas respostas dessas linguagens aqui. Então a primeira aqui, qualquer cadeia que contém um número par de símbolos. Eu costumo imaginar expressões regulares como coisas que estão gerando cadeias, né? Então aqui, sempre que eu gerar... Eu vou ter que sempre gerar dois símbolos juntos, né? Isso me garante que o número de símbolos vai ser sempre par. Então a expressão regular para essa daqui pode ser qualquer símbolo, seguido de qualquer símbolo. Então sempre dois em parzinhos, sempre dois exatamente. Só que qualquer número de vezes. Porque aí eu consigo gerar realmente qualquer cadeia aqui. E aí eu tinha dito que eu ia meio que deixar em negrito só para a gente não confundir. Isso aqui não é o alfabeto, né? Isso aqui é a expressão regular, que é A ou B ou C, né? Então é isso que é esse sigma em negrito aí, né? A ou B ou C. A próxima linguagem aqui. Todo zero é seguido de um único 1, certo? Então qual é a nossa expressão aqui? Vamos ver. Se eu tiver um 0, tem obrigatoriamente que ter um 1 depois. Mas eu também não sou obrigada a gerar esse 0, né? Só se ele aparecer, ele vai ter que ter um 1 depois. E um único, né? Então, por exemplo, eu não posso ter a cadeia 0, 1, 1, né? Porque aí o 0 estaria sendo seguido por dois 1s. Então basicamente a gente está falando de cadeias que ficam alternando, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Só que isso só depois que aparecer um 0, né? Porque eu não posso colocar mais 1s aqui. Agora, antes de aparecer um 0, não tem nada me impedindo que eu possa ter vários 1s, né? Então aqui eu posso ter essa geração de 0s e 1s aí. Inclusive nenhum. E só que antes disso eu também posso ter vários 1s, né? Porque inclusive isso aqui compreende também apenas cadeias formadas por 1s, né? Por símbolos 1s. A linguagem vazia, bom, ela tem uma expressão só para ela, né? Linguagem vazia. Agora aqui eu também queria comentar, para a gente só não esquecer, né? Que, por exemplo, essa... Isso aqui também é uma expressão regular que é igual à linguagem vazia, né? Porque a concatenação do vazio com qualquer coisa aniquila aquilo e vira o conjunto vazio, né? Então também, por exemplo, vazio... Ou melhor, né? Até para trocar de ordem, não importa a ordem. Qualquer coisa seguida do conjunto vazio, o conjunto vazio aniquila e vira o conjunto vazio. Agora o conjunto que contém a cadeia vazia. Também tem uma expressão regular fixa só especificamente para ela, né? Mas também tem outras. A gente pode, por exemplo, gerar a partir da estrela do conjunto vazio. Ou a partir aqui da estrela da própria expressão regular da cadeia vazia, né? Próxima linguagem 5 aqui. Toda posição ímpar da cadeia é 1, certo? Então aqui também, a gente... Quando a gente olhar para a nossa cadeia ômega, né? E dividir ela aqui nas posições dela, certo? Aqui tem que ter 1, aqui tem que ter 1, aqui tem que ter 1. Então tem uma repetição, né? Esse pedacinho aqui está aparecendo todas as outras vezes. Claro que o que está aqui não é idêntico, né? Mas o que está aqui é qualquer coisa, né? 0 ou 1 pode estar ali. Então, quando a gente vê essa repetição, a gente consegue perceber que vai ter alguma coisa dentro aí de uma estrela, né? Sendo gerada. E aí isso é o 1 seguido de qualquer símbolo, certo? Então aqui eu sempre estou gerando impares, o que me garante que naquela posição ímpar sempre vai ter o símbolo 1. Aí a gente observa o que essa expressão aqui está gerando, né? Vamos lá, então eu posso repetir o que está aqui dentro nem uma vez, que vai me deixar com epsilon, certo? Ou uma vez, que vai me deixar com 1, 0 ou 1, 1. Ou então duas vezes, que vai ficar, por exemplo, 1, 0, 1, 0 ou 1, 0, 1, 1 ou 1, 1, 0, né? E assim por diante. E aqui você talvez deve ter observado um pequeno problema, né? Cadê a cadeia 1? Cadê a cadeia 1, 0, 1? Então aqui o que a gente está fazendo? Essa expressão regular gera cadeias onde toda a posição ímpar é 1? Sim. Ela gera todas as cadeias onde toda a posição ímpar é 1? Não, né? Inclusive ela é parecida com a expressão que a gente já fez antes. Ela está gerando apenas cadeias de comprimento par, né? Então quando eu fiz aquele esqueminha de como são as cadeias, é 1, qualquer coisa, 1, qualquer coisa, 1, qualquer coisa e assim por diante, né? E aí eu puntei dessa forma, porque isso levaria a gente a criar aquela expressão regular ali. Para arrumar isso, o que eu vou fazer é olhar para esse padrão que está sendo repetido aqui, tá? Então, certamente, por quê? Certamente a primeira posição dessa cadeia, de qualquer que seja essa cadeia, vai ser o 1. E aí ela vai ser seguida de qualquer coisa 1, e aí quantas vezes a gente quiser repetir esse aqui, né? Então aí realmente esse conjunto aqui contém só a cadeia 1, a cadeia 1, 0, 1, a cadeia 1, 1, 1 e assim por diante. Problema aqui de novo? Eu ainda só estou gerando as cadeias que têm um tamanho, um comprimento ímpar, né? Então, mas beleza. Eu sei gerar cadeias de comprimento ímpar, são geradas por esse padrão. Então, sem gerar cadeias de comprimento par, são geradas por esse padrão. As cadeias deste conjunto só podem ser um desses, né? Então eu posso fazer a união. Tá aqui. Qualquer cadeia desse conjunto ou tem comprimento ímpar ou tem comprimento par. Então, às vezes isso pode acontecer também. A gente olha para uma linguagem. Eu não sei exatamente uma expressão que gere ela inteira, mas eu sei gerar partes, né? Eu consigo descrever a minha linguagem dessa forma. Olha, todas as cadeias que têm posição ímpar 1, né? Ou elas vão ter comprimento par ou vão ter comprimento ímpar. Então a gente começa a dividir nesses casos. Pode ajudar também isso. Bom, nossa sexta linguagem aqui a gente quer cadeias que contenham pelo menos um A e pelo menos um B, né? Então, o que a gente precisa aqui, né? É forçar a existência de um A nas nossas, por exemplo, né? De um A, mas também de um B, mas vamos imaginar como é que a gente força a presença de um A, né? Na nossa expressão. Aqui a gente fez isso. A gente forçou a existência daquele B, né? Então, olha, eu quero um A. Eu vou usar a expressão regular A para indicar para mim que eu quero aquele A ali. Aonde? Em qualquer lugar. Então, não importa o que venha antes e depois. Agora, eu também preciso que um B exista, certo? Então, como é que eu vou forçar um B? Olha, eventualmente, né? Esse A surgiu, mas um B também precisa surgir e pode vir também qualquer coisa depois dele, né? Então, essas cadeias geradas por essa expressão aqui contém com certeza um A e um B, né? Mas, detalhe, né? Nesta ordem, né? Então, qualquer cadeia que você pegar, por exemplo, ABBA, BA. Ela é gerada por esse padrão, por exemplo, quando eu pego este primeiro trecho aqui é gerado aqui. Vou mudar de cor, né? Para ficar mais clara a visualização. Então, eu poderia gerar este ABB por aquele primeiro trecho. Este A casa com este A, né? E aí, não tem jeito. Este B vai ter que casar com este B. E aí, este A também vai poder ser gerado por aqui. Esse cara gerou Epsilon. Dito isso, como que a gente gera a cadeia BA? Apenas a cadeia BA. Então, aqui a gente é obrigado a gerar um A aqui, né? Antes de gerar este B, né? Então, este A, este B, aliás, né? Para ficar mais claro. Este B está referente a isso, por exemplo. Eu consigo gerar este B por meio dessa parte da expressão. E aí, este A é casado com este A aqui. Mas, este trecho da expressão está falando para mim gerar qualquer coisa, que inclusive pode ser o Epsilon. Mas, ele me obriga a gerar um B, né? Então, não tem com... Esta parte final não casa com esta parte final aqui da expressão, né? Então, isto aqui não está gerando todas as cadeias da minha linguagem. Ainda tem as cadeias onde o B aparece antes do A, né? Ok? Agora sim. Porque, né? Qualquer cadeia que contenha As ou Bs, o A vai aparecer antes do B ou o B vai aparecer antes do A. Só tem estas duas opções. Então, a nossa expressão... Aqui a gente força a existência de pelo menos um de cada. E aqui também, né? Só que na ordem inversa. Nossa próxima linguagem aqui, a gente quer cadeias com, no máximo, um par de uns consecutivos. Então, qual que é a ideia destas cadeias, né? Qualquer cadeia desta linguagem aqui, ela vai ter alfa, um, um, beta. Ou ela vai ser deste formato. Ou ela vai ser do formato alfa. Sendo que este alfa aqui, né? E este beta, eles não contêm a subcadeia um, um, certo? Então, na hora de escrever aqui a expressão regular, a gente pode partir, talvez, disso, né? Assim, se existir o padrão um, um, né? Ele vai ter que casar com esse... Com a expressão um, um, exatamente. Pode ser que ele não exista, tá? E aí eu sei que vai ter que vir alguma coisa aqui, alguma coisa depois. Já a gente cuida disso, tá? Mas vai ter que vir alguma cadeia aqui, alguma expressão para representar cadeias que não contenham um seguido de um. E aqui também, né? Porque aí, certamente, a cadeia que essa expressão toda gerar, se ela tiver um par de uns consecutivos, vai ser único. Bom, então, aqui, antes, né? A gente pode gerar zeros aqui à vontade, certamente. E se a gente gerar um, né? A gente é obrigado a ter um zero depois, porque senão a gente vai conseguir gerar um 1, né? Então, a expressão que vai vir aqui, ou a gente gera vários zeros, ou a gente gera... Se a gente eventualmente gerar um, é obrigado a ter pelo menos um zero depois, certo? Bom, só que isso aqui, só para ficar claro, né? Isso pode acontecer várias vezes. A gente pode gerar zeros aqui, né? Ou esse um zero várias vezes. E o que vem depois, né? O que vem depois desse trecho? Será que eu posso copiar exatamente essa coisa, né? Porque aí eu estou falando, ah, não está gerando um seguido de um aqui, com certeza, né? Esse trechinho não está gerando um seguido de uns. Mas esse trecho está. Por exemplo, né? Um, um vai casar com esses caras aqui, e depois um zero vai casar com esse padrão. Então, eu tenho mais do que um par de uns consecutivos aqui, né? Então, não é aqui. Eu não posso permitir a geração de uns, né? A gente tem que tomar esse cuidado aqui. Qualquer coisa que eu vá gerar aqui, tem que começar com um zero. Pelo menos um zero. Se eu quiser continuar gerando uns, eu vou ter que ter esse zero antes, né? Então, aqui eu estava garantindo uma geração de um zero à direita de um um. Aqui eu estou garantindo a geração de um zero à esquerda de um um, que é justamente para separar esse zero desse eventual par de uns que eu vou criar. E isso eu posso fazer quantas vezes eu quiser, né? Ainda não está completo isso daqui, né? Porque aqui eu só estou permitindo terminar coisas em uns. Eu ainda posso... Porque a minha cadeia pode terminar em zeros. Então, eu ainda tenho que permitir essa geração de zeros ali depois. Então, para tentar explicar melhor o que está acontecendo, né? Neste primeiro trecho aqui, a gente está gerando cadeias que todo um é seguido de pelo menos um zero. Então, a gente aqui não gera uns consecutivos. Estou gerando qualquer cadeia que não tenha uns consecutivos. Aqui eu posso gerar um par de uns ou não. E aqui eu estou gerando cadeias que certamente começam em zero, né? Não tem par de uns consecutivos também. Claramente, todo um tem um zero à esquerda dele, né? Então, toda cadeia que tem no máximo um par de uns consecutivos, se esse um existir, ao redor dela, né? A gente só vai ver coisas que não têm uns consecutivos, certo? Aqui claramente não tem uns consecutivos, aqui também não, certo? A gente só tomou cuidado de não começar nenhum aqui, mas claramente não tem uns consecutivos também. Bom, nossa penúltima linguagem, a gente quer uma quantidade de zeros aí que seja divisível por 3. Bom, aí a minha ideia aqui é eu sempre vou obrigar que a quantidade de zeros, conforme elas forem sendo geradas, né? Sejam sempre em trios, tá? E aí, o que eu posso falar aqui? Ah, gera qualquer coisa entre eles e aí depois permita que isso possa ser repetido várias vezes. Funciona? Não, né? Porque aqui eu estou permitindo gerar quantos zeros. eu quiser descontroladamente, né? Então, se a gente deixa desse jeito, perdi completamente o controle da quantidade de zeros. Mostrar eles aqui em trios, né? Está me garantindo que eu só vou conseguir gerar uma quantidade divisível por 3. Se eu quiser colocar coisas entre esses zeros, só pode ser uns, tá? Inclusive, você pode nem colocar uns entre eles. E aí sim, agora você pode repetir esse padrão quantas vezes você quiser, né? Porque aí é garantido que sempre eu estou gerando os zeros em trios, né? E na nossa última linguagem, a nossa cadeia não contém um zero como subcadeia. E aí eu cheguei na seguinte expressão. Eu nunca vou permitir que um par de uns seja gerado, certo? um seguido de um, né? Porque se eu tiver um par de uns e permito continuar gerando zeros, eu vou gerar um zero em algum momento, né? E aí essa cadeia, ela pode terminar desse jeito ou ela pode também terminar com uns. Eventualmente, nenhum um. Então, ela pode terminar em zero aqui, ela pode terminar com um único um, que seja uma sequência aí muito grande de uns também. Só não dá para eu permitir que ela comece aqui com uns, né? Então, cadeias que não contém um zero como subcadeia, certo? Então, aqui a gente nunca permite que dois uns apareçam de forma consecutiva. E aqui a gente permite, só que nunca vai vir um zero depois. Então, isso nunca vai gerar a subcadeia um zero ali nas nossas cadeias que estão sendo geradas aqui, né?